Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 22 de janeiro, hoje é domingo, dia do Senhor. Dia de ir à missa, dia de falar com Deus, de participar da Santa Eucaristia. Que bom poder estar aqui com você para meditarmos um pouquinho a Palavra de Deus. Lógico que na missa o Padre consegue explicar muito mais. Nossa missa é transmitida também por este canal às 17h30. Mas também fica o convite, se você quer vir presencialmente, é a Capela Madre Paulina, ali no alojamento Madre Paulina. Tá bom? E para quem mora longe, fica o convite para nos acompanharmos virtualmente. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão. Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a região, por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra é bem clara para nós, no sentido de estar mostrando neste tempo. Para você ver, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. E o tempo comum tem o propósito e o objetivo de mostrar aquilo que Jesus estava fazendo. Mostrar a sua ação evangelizadora, a sua ação missionária, provar ali o messianismo de Jesus. Então, o tempo comum tem esse objetivo. Então, ele está evangelizando, ao mesmo tempo ele está ali apresentando, convocando os seus discípulos. A primeira parte desse evangelho mostra Jesus que vai aos pagãos. Jesus, ele não fica somente ali naquele povo, no povo judeu. Não, ele vai além. Terra de Zabulon, terra de Neftale, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão. Galiléia dos pagãos. Então, lá viviam os pagãos. Então, esse povo que era pagão, que vivia nas trevas, viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Ou seja, Jesus, ele vem para os pagãos. Ele já mostra isso. E foi interessante porque os próprios apóstolos entenderam isso. Olha, nós temos que ir falar para os pagãos. Não é somente para um povo separado, não. É todos. A palavra de Deus é para todos. A gente... E é Jesus quem vai até eles. É esse encontro, esse ir até. É por isso que a nossa igreja não é uma igreja estática. É uma igreja a caminho. É uma igreja missionária. Deveria ser muito mais do que é. Então, mostra exatamente isso. Jesus indo até os pagãos. Os pagãos tendo, sim, o direito da graça. Os pagãos sendo chamados à conversão. E o ponto ali que a gente vê é João tinha sido preso. Ou seja, agora é com Jesus. João já cumpriu a missão. Preparar o caminho. Agora Jesus corre atrás. Mas Jesus não vai sozinho. Então, já mostra Jesus convidando os apóstolos. E o convite de Jesus é magnífico. Porque eles abandonam tudo, deixam tudo. E vão seguir Jesus. Mostrando também que nós deveríamos ser assim. Podemos pensar porque nós também precisaríamos ter essa condição de também abandonar. E às vezes a gente é muito apegado. A gente não quer abandonar nada. Então aqui, eles deixaram tudo. Eles abandonaram tudo. Pegando a primeira leitura. Então, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Primeira leitura é isso. A todos os pagãos, a todos os que estão perdidos, existe uma luz. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. Mas, recentemente, cobriu de glória o caminho do mar. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Olha aqui. Jesus que vem ser essa luz para este povo que estava lá. Mas, só que assim, Isaías é o Antigo Testamento. Isso é uma profecia. É uma profecia. Vai acontecer. Evangelho aconteceu. É muito bonito isso. A gente poder ver ali o que é prometido e depois o que é cumprido. O Salmo vem continuar nessa mesma temática. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. É este Deus que vem ser luz nas minhas trevas. É este Deus que me convida à conversão, à mudança de vida e ali Ele pode me proteger. E aí a gente vai para a segunda leitura. A segunda leitura também belíssima. Belíssima mesmo. Porque olha o que São Paulo vai dizer aos corintios. Irmãos, eu vos exorto a que sejais todos concordes uns com os outros. Vamos praticar, vamos viver a concórdia, não a discórdia. Não admitais divisões entre vós. Eu fico pensando, oh meu Deus, onde é que estavam os cristãos com a cabeça quando começaram a dividir essa igreja de Jesus? onde é que estava? Olha aqui. Não admitais divisões entre vós. Mas talvez algumas pessoas falam, ah, mas a igreja católica estava errando muito. Sim. Mas não é por isso que eu divido e construo outra igreja. Não é por isso. Eu tenho que estar ali e mudar essa igreja. É uma pena. Eu falo que a gente perdeu muito quando a gente se dividiu ao invés de se unir. E não é somente uma divisão da igreja em si, mas tem uma divisão às vezes até rivalizada, sabe? Eu passo por situações às vezes dentro do hospital lógico, não vou generalizar, não tem muitos cristãos de outras denominações. que tem um respeito grande, assim como eu também respeito. Mas tem alguns que tem um tratamento muito ruim. E é triste porque eu falo, poxa, mas será que é isso que é ser igreja? onde eles destratam mesmo. Eles fazem questão de mostrar o... sei lá, um sentimento ruim que eles têm. Eu falo que tem pessoas ali que parece que eu sou um leproso. Parece que eu sou um leproso. Então, eles são os servos de Deus, não, eu sou o leproso. E é muito triste. Eu falo onde que estava quando não leram essa passagem. São Paulo está dizendo, olha, não admitais divisões entre vós, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Sede bem unidos. como que a nossa igreja seria muito melhor se essa união acontecesse? Se não tivesse igreja A, igreja B, igreja C, se pudéssemos todos congregar na mesma igreja porque acreditamos no mesmo Cristo. Acreditamos no mesmo Cristo. Que pena também essa rivalidade, esse ataque. Não precisaria disso. Cadê? E assim, eu vejo que a divisão ela foi acontecendo que sim, se fosse o problema a igreja católica em si, não existiria essa infinidade de igrejas de outras denominações. Teria só mais uma. Tá, então essa ficou com o problema mas nem mesmo elas conseguiram manter a unidade. Nem mesmo elas. Mas assim, esta é a nossa realidade que possamos pelo menos ter esse respeito esse cuidado um com o outro que também acredita em Jesus Cristo que também louva Jesus Cristo que também serve a Jesus Cristo. Possamos acreditar na condição e na capacidade de viver essa unidade. Eu tenho a alegria de poder orar até falo orar e rezar porque pra mim é a mesma coisa mas se pra eles é diferente eu só oro então vamos orar vamos orar vamos falar de Deus e ali eu faço a oração com o evangélico sem querer tirar ele da religião dele não longe de mim isso é respeitar isso é respeitar que possamos tomar essa palavra e colocar isso em prática e até mesmo dentro da nossa igreja a gente não pode aceitar a divisão a gente tem que caminhar unido é o que a palavra está dizendo é a união que faz a força as pessoas brincam né a união não faz só açúcar ela faz a força então vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Obrigado.